Em letras brancas sobre fundo preto, a Secretaria de Estado da Cultura do Estado do Rio Grande do Sul apresenta Imagens de ambiente rural Pôr do sol, casa em ruínas, uma ponte antiga Uma mulher sorri para a câmera Em letras brancas, Manu, jornalista Diferentes modos de fazer, criar, viver e existir Daniel, arquiteto e urbanista Melhores, projetos, memórias, monumentos edificados e naturais, espaços públicos e privados Paisagens, documentos, vestígios, manifestações sociais, artísticas e culturais Buscamos pelas marcas Impressões De transformações Para ver o presente Projetar o futuro E registrar o que tem passado Animação de setas que convergem para o mesmo ponto Elas se juntam em ilustrações de um dinossauro e uma casa antiga sobre uma folha seca Em letras pretas, o que tem passado Um carro sai de uma garagem pela noite Dobra uma esquina, anda pela cidade e passa por um mergulhão com uma ponte por cima Boa noite pessoal João entra pelo banco do carona Tudo bem? Tudo ok Daniel dirige o carro Olha ali Bonito, bonito Eles andam por uma estrada ao amanhecer Se aproximam de Manu que espera na calçada Bom dia Ela entra pelo banco de trás Tudo bem? Tudo bom? Tudo ótimo Bora pro Agudo? Vamos Eles partem com o carro com o dia amanhecendo Paisagens rurais da estrada, com campo, açudes, árvores, o sol nascendo e o céu muito colorido João tira uma foto do horizonte com o celular Passam pela ponte sobre o rio Jacuí e chegam no trevo de Agudo Pórtico de madeira em estilo alemão E eu acho que a nossa primeira parada podia ser o monumento ao imigrante O que vocês acham? Jóia A animação de um mapa com o trajeto sendo tracejado de Santa Maria até Agudo Manu fala para a câmera em uma praça com gramado Terço nacional dos dinossauros mais antigos do mundo Não é pouca coisa Eles bem que podiam ser pequenos Mas são os primeiros São cinco espécies de dinossauros catalogadas até o momento Que viveram há 225 milhões de anos Os fósseis encontrados aqui estão em São João do Polesco Aqui pertinho No Centro de Apoio à Pesquisa Paleontológica O CAPA da Universidade Federal de Santa Maria O CAPA realiza pesquisas, publicações E a divulgação do patrimônio paleontológico da quarta colônia Além dos dinos, Agudo é conhecida pela colonização alemã Pela presença da religião luterana Pelas várzeas do rio Jacuí E pelo cultivo agrícola Sobretudo do arroz Fica a pouco mais de 60 quilômetros de Santa Maria No sentido da capital Atrás dela, um letreiro escrito Eu Amo Agudo Imagem aérea da cidade Com casas, alguns edifícios, pavilhões, campo e mata nos arredores No carro Aqui, aqui, aqui A direita aí Ali Perdemos, mas achamos Eles saem da estrada Chegam em um local cercado por uma grade E entram pelo portão Em memória aos fundadores da colônia Santo Ângelo Em 1º de novembro de 1857 Para comemoração do cinquentenário erguido pelos moradores Esse monumento é de 2007 Em homenagem aos 150 anos da colonização alemã Aqui no estado O monumento é um pequeno obelisco em cima de degraus com uma cruz abaixo Ao fundo, uma mata de eucaliptos Eles seguem de carro pela estrada e passam por fazendas E lá está o Morro Agudo Que, inclusive, dá um nome à cidade Foi esse que eu vi que tem 429 metros E tem uma trilha bem massa Mas não é assim Tão simples A gente não vai ter tempo para fazer hoje a trilha, né? Mas é bem bonita a paisagem e tal Eu vi as fotos, dá para ver toda a váres ali do Jacuí E vocês sabem o que significa Jacuí? Não, nem ideia É o rio dos Jacus Imagens aéreas da paisagem com o morro ao fundo O rio e planície com porções de terra alagada A gente vai visitar agora um local que tem muita história para contar Mas nem sempre é visto dessa forma E a gente ainda não teve a oportunidade aqui na série De visitar um espaço que nem esse Passam por casas de campo e um trator Bom dia Casas antigas Um galpão de tijolos Eu acho muito legal Uma arquitetura vernacular Muito interessante Um local com lenhas Uma porção de terra com canteiros prontos para o plantio Um trator com mudas Então esse aqui é o cemitério histórico da linha Teutônia Que estão sepultados os primeiros imigrantes alemães Entram caminhando no cemitério Eu fico impressionado com o cemitério Que o cemitério tem um aspecto histórico-cultural Muito importante para todas as culturas Todas as culturas valorizam muito o cemitério Porque é onde está enterrada a ancestralidade E essa ancestralidade Ela é fundamental para a construção da identidade local e regional Cemitério histórico da linha Teutônia Eles estão com um problema ambiental Esse cemitério está em uma área particular E a prefeitura até tem intenção de restaurar Porque a gente vê que ele está meio mal cuidado Só que como estão nascendo árvores nativas Mata nativa precisa de licenciamento específico ambiental Isso é caro Então eles estão nessa de Tem intenção, mas estão presos nessa questão do licenciamento As datas são muito interessantes aqui As famílias todas nasceram logo depois que começou a colonização aqui É, 1870 1880 Lápides escritas em alemão Nossa, gente, é, ó De 1808 Que interessante, gente Ela morreu, ela nasceu em 1808 E morreu em 88 aqui Gostaram? Eu adorei Eu adoro cemitério Vamos para o centro agora Diagudo Eles saem do pequeno e antigo cemitério Que é delimitado por uma cerca No carro, passam por uma casa com açude Manu observa a paisagem rural com campo, montanhas e céu nublado Andam por uma estrada de chão e passam por casas antigas Olha aí o detalhe da janela É, a janela com todo o ornamento em cima dela 1926, diz ali Chegam na cidade Isso aqui deve estar também Bom, se bem que agora virou farmácia Desconfiguraram as aberturas Passam por uma igreja Caminham por uma ampla praça Tá aí, João Afinal, por que que Agudo faz parte da quarta colônia de migração italiana Se aqui predomina a colonização alemã? Bom, isso é muito mais um projeto político voltado à questão geográfica Pra criar uma identidade econômica e desenvolver as cidades da região Porque oficialmente a colonização alemã aqui Ela é 30 anos antes da colonização italiana Chegam em um espaço delimitado com réplicas de dinossauros Ai, que demais! No chão, há pedras em formato de pegadas de dinossauros Ah, que legal! Vamos olhar todos Vamos padrão maios Barberenaios Tudo bom? Dois homens chegam Largo, Aldo Berger Olá, tudo bom? Olá, tudo bem? Tudo bem? O senhor que é o famoso seu dilo? Dos dinos? Ele mesmo Dos dinos? Dinos, é Isso aí E aí, nos conta essa história Como foi esse encontro? Olha, como foi? Isso é uma coisa que vou te dizer assim Bem que simplesmente Não adianta você querer procurar Ah, eles que escolhem Você vai ter que achar isso por sorte ou por acaso Quando eu achei esse aqui O tio dele, do Rodrigo Estava fazendo uma casa lá Ele era pedreiro Aí eu contei a história Para ele ter encontrado um fóssil de dinossauros Mas para ele dizer Eu tenho um sobrinho Que está estudando a paleontologia Eu vou comunicar a ele Quem sabe, se interessa Eles podem ver isso aí Quando a gente chegou no local Rodrigo Miller Estava exposto parte da coluna E da cintura pélvica De um dos indivíduos Só que enquanto nós escavávamos Aquele indivíduo Começou a aparecer mais e mais ossos Um crânio inteiro Até o momento a gente não tinha Nem um crânio inteiro De dinossauro no Brasil Para essa idade Então a gente já estava muito empolgado Imagina a sensação de descoberta Que vai ampliando cada vez mais E não dava nem tempo de absorver uma Porque começou a aparecer mais Logo em seguida um crânio Em frente ao outro E a gente tinha ali Três indivíduos associados Qual é a sensação De tu descobrir algo na tua cidade Na tua região É muito bom Muito gratificante Para a gente aqui Porque além de estar Reconstruindo a história Da vida na terra É justamente a história Do local que a gente cresce Então tem esse fator a mais É muito bom Esse aqui é o bichinho Dilo mostra uma réplica Bom tamanho, né? Manu lê em uma placa O dinossauro mais antigo De pescoço longo É encontrado no mundo Olha, é No mundo, é Interessante, né? São dois indivíduos Um pouco maiores E um menorzinho, né? Eles provavelmente Morreram juntos E foram soterrados E se preservaram juntos Então isso também Acaba sendo A evidência mais antiga Que a gente tem De hábito gregário Em dinossauros Que é esse hábito De vivendo Que legal Nossa senhora E qual que é o motivo Do nome? Macrocolum Significa pescoço longo Justamente por conta Desse pescoço longo Né? Ser o dinossauro mais antigo Com essa característica E Itaqui Faz homenagem Ao seu José Itaqui Que foi responsável Pela construção Né? Um dos responsáveis Pela construção Do capa Que é onde esse fóssil Foi tombado Esse foi o primeiro fóssil A ser tombado no capa Né? Que é o nosso centro De apoio à pesquisa Paleontológica A espécie foi encontrada Pelo dono da propriedade Senhor Dilo Manu aponta para a placa Os nossos são mais legais Que os dos filmes americanos Né? Se eu não acha São também acham Eu acho Muito mais legais Daniel leu uma placa Esse aqui É o Sacisaurus agudoensis O dinossací O nome vem em homenagem A personagem do folclore Né? Porque encontraram 19 partes 19 ossos Da perna direita E nenhum da perna esquerda Então tem o nome Em alusão ao Saci Pererê Manu lê Bagualossauros agudoensis Esse aqui É um bem bagual Né? Uma homenagem É esse termo Que a gente usa Aqui no Rio Grande do Sul Porque ele é muito gaúcho Muito forte E o agudoensis Uma homenagem A cidade aqui de Aguto E aí tchê Ela fala com a réplica João lê Eretrovenator jacuiensis O caçador do rio Jacui A curiosidade desse fóssil aqui É que ele é o tataravô Daqueles fósseis famosos Na verdade Que aparecem lá No parque dos dinossauros O T-Rex E o Velociraptor Ele coloca o braço Dentro da boca aberta Da réplica do dinossauro Como se fosse levar Uma mordida Imagem aérea Da cidade de Agudo Que fica em uma planície Rente a montanhas altas Tomadas pela vegetação Eles andam de carro E chegam no Instituto Cultural Brasileiro Alemão de Agudo Entram em uma sala de exposição E são recebidos por um homem Com trajes típicos Bom dia Bom dia Bom dia Salve, salve Bom dia Como vão vocês? Queremos conhecer o museu E começar por essa foto Qual que é a história? Assim emigraram A foto antiga de um navio atacado Repleto de gente Os que saíram do centro da Europa Que eram italianos Que eram alemães Veja Ali tem uma mala Uma mala de um dos imigrantes Uma mala original Que pode ser facilmente associada Com malas que aqui estiveram Eles observam diversos objetos antigos em exposição Máquinas de escrever Rádios Retratos e quadros Máquinas de costura Uma cadeira de dentista Objetos de cozinha Até os anos 80 Havia um estigma da germanidade Você tinha que disfarçar até o sotaque Paulo Augusto Wilhelm Procurava-se de qualquer forma Com isso talvez você tenha perdido até muito do idioma Alemão A nossa geração Da nossa geração Muitos ainda falam alemão Mas Meu neto já não fala mais A minha filha entende Mas Bem No correr do processo Quando a gente começou a ser A senhorada A nossa história Nós passamos a ver isso como uma estima É um valor cultural que você tem E não é mais um estigma Você, sobretudo Se os alemães na metade do século passado Fizeram aquilo que fizeram lá Nós sempre lembramos O nazismo Há uma associação disso E Getúlio Vargas foi um pouco Forte nessa questão Isso durou mais muitas gerações Hoje isso não mais Hoje isso não mais Hoje isso é um valor Nós nem temos culpa do que aconteceu Até porque os nossos antepassados vieram para cá Muito antes desse processo todo O desembarque Desses colônomos de 1º de novembro de 1857 É contado bem dramaticamente O navio O navio O vapor O vapor Dona Irene Ele veio de Cachoeira Rio acima Ela navegava no Rio Jacqui então E chegando no lugar Que eles havia sido determinado Eles aportaram E disseram A esses colonos É ali em cima Está a casa Ali Subam Vejam Vejam o que tem Aí eles subiram E a tripulação Descarregou toda a moamba deles E zarpou Sabe o que ajudou esse pessoal? A fé Esse pessoal tinha muita religiosidade Muita religiosidade Eles trouxeram muitos livros também Hoje Se você fosse migrar hoje O que você levaria? O que você levaria? Se você tivesse 80 quilos para levar Levaria o que? É uma grande pergunta Que se faz Nas comunidades alemãs Havia muita escola E bodega Na comunidade italiana Igreja e bodega Então é Uma diferença conceitual E o senhor pode me ensinar Como que se fala Eu amo agudo Em alemão? Ich liebe agudo Ich liebe agudo Ich liebe agudo Ich liebe Eu amo agudo Ich liebe Ich liebe Ich liebe A gente viu lá na entrada Sim Mas o senhor falando Fica bem melhor Chegam em uma casa antiga Chegam em uma casa antiga O instituto desenvolveu com recursos próprios Esta casa comprou uma casa de 1918 No interior de agudo Desmanchou a casa E esses tijolos e os materiais As aberturas são daquela época São originais A casa é decorada com utensílios domésticos Por que Charlotte? Porque Mildo Fenner Um escritor Ele romanceou Uma leva de imigrantes Mostra um livro A antepassada dele Ele é Fenner Charlotte Fenner Ele consegue nesse livro dizer Da angústia De tomar a decisão De sair A viagem E a chegada E faz isso Manuela Do enfoque Feminino Porque a decisão Foi dela De imigrar Manuela Se ficasse Os dias seguiriam Sem qualquer novidade No outro mundo Não havia nenhuma certeza Do que encontraria pela frente Sabia apenas Que a vida Cobraria um preço alto Caso resolvesse viajar Trecho do livro Que dá nome à casa Detalhe de flores Em um vaso Na varanda da casa Que é de tijolos Com portas e janelas azuis Pessoal Agora vamos lá Na Gruta do Índio Uma estradinha de chão De só uns 27 quilômetros Eles entram no carro Imagem aérea da cidade Com montanhas ao fundo Eles andam com o carro Por uma estrada de chão Outro carro E o ciclista Passam no sentido contrário Um homem trabalha na terra Com um trator próximo a ele Passam por uma horta E árvores com frutas cítricas Ao lado de uma casa Seguem pela estrada Com montanhas altas ao fundo Num dia ensolarado Passam por porções De terra alagada Um trator dá passagem E um motorista com o primeiro Vacas pastam O vento sacode as folhas De um coqueiro Passam por uma igreja Com salão ao lado Escrito Centro Comunitário Linha dos Pomeranos Dobram à esquerda Seguindo a indicação De uma placa Escrito Gruta do Índio Andam por uma estrada Mais estreita Com vegetação Fechada nas margens Placa da Gruta do Índio Vamos, Betesão Descer a pirâmide Mais de carro? Eu acho que não, hein? Também acho que não Daniel para o carro E eles descem por um caminho a pé Para escorregar é um abraço A nua se desequilibra Com uma pedra solta Escorrega menos Não vindo Deitado no sofá Não sei Na grama vai escorregar Porque é liso Na pedra Porque a pedra está solta E rola É pisar e torcer Então não torcer Detalhe das pernas e pés deles Que andam pelo caminho úmido Embaixo de onde a gente estava mesmo Chegam na entrada De uma grande gruta E quando será que ela se vai? Vamos descobrir Vai o mesmo Eu não tenho dúvida Eu ia vir até aqui Para não descobrir Ai, ai, ai De repente ela Ela foi perdendo a Tipo as inscrições Olha aí Aqui vai Fumoso Eles vão entrando Na gruta do Índio A entrada Que é muito ampla Vai se estreitando Até virar um corredor escuro É muito grande, hein? É muito maior Que eu imaginava Realmente muito maior Que qualquer abrigo Sobre rocha Que é assim que a gente Define na arqueologia Uma caverna Muito maior Que qualquer uma Que eu já vi Eles iluminam o local Com as lanternas Dos celulares E é uma pedra Muito porosa, né? Tu vê aqui Só pegando com a mão Ela se desmancha Então qualquer signo rupestre Ou qualquer resquício Facilmente ela seria Se perderia com o tempo E esses buraquinhos? Pois é Parece ser da água Que vai percolando E vai formando Esses buraquinhos Esses feitos aqui, né? E naquela água mole E pedra dura Tanto bate até que fura Eles apalpam as paredes E vocês acham Que tem como saber Desde quando Existe essa gruta? Essa gruta aqui Não temos como saber A formação dela Ela é muito antiga Ela vai remontar As eras geológicas Mais antigas Da história Do mundo O que parece É que é Como se fosse O leito de um rio, né? Que tivesse a água Correndo e formando Gastando e formando E pela... Agora, o quanto Foi formado por água Se foi formado por água Ou se só Ou foi desmoronando aos poucos E foi criando esse caminho Os buracos aqueles, ó É a mesma coisa que esse aí A água vai esculpindo Dá pra considerar Milhões de anos nessa conta aí Milhões de anos mesmo Que paz Esse barulhinho Dá Isso quer dizer O barulhinho da água Saindo Ah, com a paria aqui Tranquilo Ando por uma galeria mais ampla E observam vertentes de água Nas paredes E essa água é limpa Exato Tem um canal aqui, ó Dá pra ouvir o barulho Da borbulha da água Saem da gruta escura No dia ensolarado A saída é tão bonita Quanto a entrada E essa aqui é o outro lado, né? A gente atropelou Por outra boca aí Muito legal Pelos dois lados Saem por uma trilha Na mata fechada Tá visto Tô só por uma cascata Andam de carro Por uma estrada de chão Subindo uma ladeira Daniel fotografa Uma casa antiga E é surpreendido Por duas galinhas Que passam correndo Rente a seus pés Novamente no carro Passam por placas Por um homem Com um cesto de vime E um pequeno riacho Entram no mato a pé E descem Uma escadaria Com corrimão A escada termina E eles seguem pela trilha Nossa, olha a água caindo lá Mas olha que lindo, gente Barra O João bate a cabeça Em um galho Eles se aproximam De uma grande cachoeira Nossa Ah, mas vale um banho, sim Eles fotografam a queda Com grande volume de água E aproximadamente 20 metros de altura Vão se aproximando Pela trilha Vai valer o banho Vai valer o banho Abaixo Um grande poço Em letras brancas Cascata Radars Manu tira uma selfie Dos três Com a cachoeira ao fundo Eles observam de frente E percebe-se o vento Balançando os cabelos de Manu Imagem de drone Subindo a cachoeira Até o rio acima Que é estreito E com muita mata Fechada no entorno O drone sobe mais E mostra a paisagem Com floresta Acima dos morros Esse lugar é que faz parte Do bioma Mata Atlântica Inclusive Aqui assim Para esse lado Fica o parque estadual Da quarta colônia Esse parque Na verdade Ele é um parque Que faz parte Das unidades Com conservação Do estado do Rio Grande do Sul E ele surge A partir de uma medida Compensatória Pela construção Da hidrelétrica Que vai ser construída Aqui no Rio Jacuí E é importante O parque também Para proteger os animais Ameaçados de extinção Papagaio Charão Gatos do mato Essas coisas É o legal é isso Toda a área Que fica no entorno Do parque Que é uma reserva Ele também Começa a ser protegido Ou seja A flora A fauna Tudo ao redor Cresce junto Cresce Volta Na verdade A ser natural Como era antigamente Show E eu não sei vocês Mas eu estou só Para o moranguinho Eu pela caipira De moranguinho Próxima parada Imagens aéreas Das montanhas Com mata ao entardecer A noite cai E eles andam de carro Por uma estrada Se aproximam de uma casa Oi Tudo bom Vocês vendem moranguinho? Uma senhora Olha Não tem ainda Não está na época Fora do carro Então estamos aí Visitando Conhecendo o agudo E um dos pontos Que não podia ficar de fora É a produção dos moranguinhos E a gente passou por aqui Viu essa produção da senhora Desde quando Que você produz? Olha Eu já estou produzindo aqui Desde que eu me casei Eu vim para cá E nós estamos casados Uns 40 anos E Lone, Potter e Wilhelm Daí eu comecei aos poucos Assim né Porque eu não tinha Muita prática Nessa parte Mas aí depois Em 2009 Daí começou primeiro A encresçar mais Por causa da merenda escolar Aqui geralmente É a cultura das mulheres É que elas não iam junto Para a lavoura do arroz Então elas começavam A cultivar outras alternativas Assim Para a mulher Que é o seu dinheirinho Ela não ganha por mês Então ela quer o dinheirinho Você sabe como é Cada mulher gosta do seu Então isso era o nosso Iniciativa Era essa Só que o pessoal Começou a ingressar Cada vez mais Que viu que Dava dinheirinho E dava certo E ali na faixa também A senhora vende? Ah não Eu só coloco a placa E o pessoal chega no pátio Ah entendi Eu não me paro Na faixa aqui Mas tem outros Que plantam bem muito E eles iam para outra faixa Só que lá Esse ano vai complicar Não sei O Dyer está complicando já Não está permitindo Não está querendo permitir Daí eu não sei O que vai ser dos pobres Porque tem uns assim Que eles não moram Todo mundo não mora na faixa Eles precisam cultivar o morango deles E levar adiante para vender Ela mostra a produção de morangos Mas aqui um mês Dois meses adiante Aí que é bonito O mês de agosto É o mês mais bonito que tem Agosto, setembro Prazer Muito obrigado por nos receber Até uma próxima Obrigada Se aparecer uma galera assim Muzinando aí em agosto É a gente Tá Pode chegar Cumprimentam Ilone E entram no carro Trafegam pela rodovia de noite Lua quase cheia Então é isso aí E como diz o Emicida Viver é partir Voltar e repartir Manu sorri E como bom Santa Marienses Raiz Vamos fazer nosso próximo Último episódio No nosso ponto de partida De volta As origens O carro passa pela estrada O carro passa pela estrada Ao fundo A lua subindo atrás De uma montanha Sobre a imagem Em letras brancas O projeto O que tem passado É realizado com recursos Do ProCultura RSFAC Fundo de Apoio à Cultura Do Governo do Estado do Rio Grande do Sul Logomarcas O que tem passado Realização TV Ovo Financiamento ProCultura Governo do Estado do Rio Grande do Sul Créditos finais O que tem passado Personagens Manuela Fantinel Jornalista João Heitor Macedo Arqueólogo e historiador Daniel Pereiron Arquiteto e urbanista Direção Nelly Monbelli Marcos Borb Direção de fotografia Alan Orlando Alexandro Pedrulo Edição de diálogos e mixagem Vitor Mascarenhas Tradução em libras Jadson Abraão Audio descrição Fernando Pozobon Legendas descritivas Kemio Shiro